Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês Dessa vez eu trago mais um vídeo de compra, eu estou adorando fazer esses vídeos de compra Estou cada dia mais me endividando, gente Enfim, estou aproveitando o final do ano para comprar, fazer umas comprinhas nas promoções E aí ano que vem a gente entra só pagando, né? Porque aí ano que vem a gente está na obrigação de não comprar e somente pagar o que a gente se endividou no antigo ano Então vamos lá Dessa vez eu comprei em três lojas e uma eu comprei uma coisa só Que é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Bom gente, eu comprei muitas coisas Mas nessa loja eu comprei café ótico na Riachuelo Bom, eu adoro comprar na Riachuelo, vocês sabem Só que dessa vez eu comprei só uma coisa e foi isso aqui É um porta passaporte Eu sempre quis comprar um porta passaporte Mas eu nunca achei um que eu gostasse bastante E lá na Riachuelo sempre tem passaporte, né? E eu encontrei esse do Mickey Ele é bem, ó, bem bom mesmo Ele é rígido, né? Ó, ele só é molinho aqui no meio Mas ele é bem rígido, eu gostei bastante dele, olha Tem o Mickey e o Pluto E esse aqui me custou 25 reais Não achei caro, achei acessível Bom, agora a gente vai para outra loja que eu compro também, né? Que eu gosto Que é a loja Avenida Deixa eu mostrar uma coisa aqui Que não é tão importante Mas que eu comprei lá na Avenida também Que eu estava precisando Que é, olha, esse travesseiro É travesseiro, né? A gente acostuma a falar errado, né? Travesseiro E na verdade é travesseiro Eu sempre falei errado, gente, perdão Mas olha só Ele me custou 59 reais E eu comprei na loja Avenida E ele é desse assim, ó Que é porque eu tenho Como aqui em Cuiabá é muito quente Então eu acabo acordando, sabe? Um bagaço Parece que eu fui atropelado por um milhão de elefantes Então esse travesseiro aqui Travesseiro, perdão Esse travesseiro vai me ajudar, né? Porque ele é muito legal, olha só Ele vale o preço que ele custa, né? Parece um travesseiro ortopédico, né? Será? É esse que fala? Então Eu tenho problema de coluna E ele vai me ajudar Eu creio, né? Então É isso Bom Na loja Avenida também Eu já aproveitei e comprei mais uma sandália pra mim Essa é da marca Hyder Eu gosto bastante de andar com os pés, sabe? Livre Tanto é que eu ando mais de Havaiana De tênis, sapato Então Eu gosto E esse aqui tá bem bonitinho, olha E ele me custou também bem baratinho R$39,90 R$40 E eu amei essa sandália aqui, olha É da marca Hyder Na loja Avenida também Eu comprei mais duas Mais três coisas Vou mostrar uma coisa que tá bem, olha Que tá a sacola da Avenida E essa outra coisa Que eu comprei na Avenida É óbvio Mais um óculos pra minha coleção Agora sim tá crescendo bastante, né gente? E bem rápido E esse óculos aqui Eu fiquei apaixonado Quando eu vi ele Nossa, fiquei muito apaixonado Olha só que lindo esse óculos, gente Muito, muito lindo Eu amei esse óculos, gente A menina lá do caixa Ela também ficou apaixonada por ele, sabe? Olha só Muito lindo, né? E eu paguei apenas R$69,90 Bom, eu comprei mais duas coisas lá na Avenida E eu comprei isso aqui, ó Que são, né? Uma luminária, né? De LED As duas coisas que eu comprei é luminária, tá? Só que essa aqui é tipo um... Olha só Ela... Você coloca as suas fotos, né? Pra você enfeitar, né? Outras imagens E coloca na... Na parede Em um estante Em algum lugar Eu adorei muito Olha só Olha só como ele é Ele funciona a pilha Tá? Eu acho que só funciona a pilha, viu? Ó Não tem o carregamento de... Pra carregar Então Tem que comprar pilha pra colocar É legal também Que ele não gasta tanto pra energia, né? Eu gostei E ele é tipo, ó Prendedor, ó Bem legal, né? E aqui, ó A caixinha dele E ele me custou R$25,00 Não foi muito caro também, né? Bem excessivo E a última coisa que eu comprei Lá na loja Avenida Foi esse aqui, ó É um... Uma luminária também, tá? Só que ela é em formato De um carneirinho Eu achei muito lindo E me custou também, ó R$25,00 É enfeite também Pra você colocar A sua penteadeira Na estante E ele acende, olha Tá vendo? Ó Deixa eu ver aqui Ó Viu? Eu achei bem legal Bem bonitinho também, né? Pra você enfeitar as suas coisas Bom, agora vamos Pra loja Renner Que é a minha loja favorita, né, gente? Eu amo comprar na Renner Na Renner Eu comprei Tanto na loja física Quanto na loja online Nas lojas online Eu fiz cinco comprinhas, ó Depois eu vou mostrar Um por um pra vocês, né? E na loja física Eu fiz uma comprinha só E eu vou mostrar pra vocês agora Bom, essa aqui é a comprinha Que eu fiz Na loja É... Física Né? Presencial E eu comprei Um moletom E uma camiseta Óbvio Que os dois Estão na minha Cor favorita, né? Que é o Laranja neon Não dá pra ver direito, né? E o verde neon Como vocês que assistiram aí Os 30 fatos sobre mim Eu falei que eu amo Duas cores neões, né? Que é o verde E o laranja neon É as... É as minhas cores favoritas E essa daqui, ó É uma camiseta Muito lindinha Que eu comprei Lá na Renner E ela me custou 39 reais Foi um pouquinho cara Essa camiseta, né? 40 reais Mas enfim, né? Eu queria uma... E ela tem uns inscritos, ó Em inglês Mas eu queria, né? Eu queria ela Então Quando você quer Você compra Você parcela E tem Outra coisa que eu comprei lá Foi esse Moletom Laranja neon Olha só que lindo Eu amei Quando eu vi Eu falei Eu preciso comprar Fez clique Isso aqui, ó É... Offline, né? Estou fora do ar Olha só que lindo Ele é bem... Eu comprei De propósito No grandão, né? Porque agora Eu tô querendo Comprar as coisas Mais folgadas, sabe? Não quero nada apertado Sabe? Nada mais justo Quero coisa Mais folgada Mais, sabe? Leve Então Essa daqui É o outro Moletom Deixa eu falar pra vocês Quanto que foi Ele foi 119 reais Foi um pouquinho caro Também Mas como vocês sabem Nada eu compra à vista Tudo parcelado Bom, agora vamos Pra compras online Eu adoro Comprar online Lá na Renner E aqui, ó São cinco Vamos aqui pegar uma E vamos selecionar O que é, né? Vamos sortear aqui Pra ver o que é Que eu comprei Bom Como dito Tá aqui as duas coisas Uma boina E um moletom Estilo blusão Bom Eu havia já Um bom tempo Querendo comprar Uma boina Eu já tinha até selecionado Lá no mercado livre É claro Que eu ainda não sei Se eu teria Foragem de usar Mas é pra Tipo pra compor Algum look Alguma coisa assim É legal, né? Eu nunca achei bacana A boina Mas como eu sempre Disso pra vocês Eu sempre estou Assim Disposto A quebrar As minhas Sabe? Os meus pré-conceitos Em relação A moda Aqui tá, ó A boina Né? Ela é estilo Francesa, né? Uma boina Estilo boina Francesa E eu comprei lá Na Renner E eu vou mentir Essa boina Ela foi 44 É 49 reais Mas como eu tinha Um cupom de desconto E eu utilizei Ela caiu pra 44 reais Ó Bem bonitinha, né? Ela é bem lindinha Mas ela gruda Bastante pelo Tá vendo, ó? Ela é muito fácil De grudar pelo Então é bom Você guardar ela Num local Onde não vai ser Né? Grudar tanto pelo Aqui tem, ó Tipo um chifrinho Aqui, ó Um cabelinho de Nino Do Castelo Rá-Tim-Bum Né? Ó Enfim Bem bonitinha Vamos ver se eu vou ter Coragem de usar, né? Bom A outra coisa Foi esse moletom Que o valor dele É 119 Mas com o desconto Que eu ganhei, né? Ficou por 107 E é mais uma vez, ó Na cor neon E ele é muito lindo Eu estou encantado Olha só Esse moletom, gente E ele tem uma gola aqui, ó Alta O zíper, né? Tem essa estampa aqui, ó Então, ó Ele é super, super lindo Tem essa estampa E ele É óbvio que eu comprei no G, né? Gente Vai ficar bem folgado Fica nada apertado Como eu disse pra vocês Não estou usando mais nada apertado De apertado Só a nossa conta bancária mesmo, né? Gente Vamos parar de usar roupas justas e apertado É isso Temos mais quatro compras aqui, ó Quatro ou três? São quatro Vamos agora ver qual a gente vai pegar Vou pegar esse aqui Bom, tá aqui os dois itens, né? A bolsa e o short Agora vamos ver quanto é que custou esse short, né? Foi R$69,00, tá? A bermuda Aqui está ela Eu comprei ela no tamanho 44 Porque como eu vi na foto O rapazinho estava O modelo lá da foto Estava com ela bem apertada no corpo, né? Então eu falei Eu vou pegar ela no 44 Pra ficar mais folgada pra mim E aqui está ela Opa Custou R$69,00 Tem esses detalhes E ela é bem curtinha, ó E olha Tem um bolsinho aqui atrás Eu gosto das bermudas Com o bolso assim, sabe? Tipo um bolso invisível, né? Eu adoro Aqui tem tipo um elástico, ó Então ela é 44 Mas veste um pouquinho mais Bem lindinha, né? Ela é curta Mas eu até gosto Só não gosto de apertar Se ela for curta Não pode ser apertada Então não dá pra vestir uma bermuda Curta e apertada Que fica ridículo Pra mim não A outra coisa que eu comprei Foi essa bolsa aqui, ó Essa aqui é na cor rosa, né? É tipo Não é um rosa forte Parece até um vermelho, né? Então eu comprei Quando eu vi ela na loja Eu gostei muito Só que eu Quando eu estava lá na loja Eu não estava Preparado pra comprar Então quando eu cheguei em casa No outro dia Eu comprei Usando cartão de crédito Bom, tirei aqui do saquinho, ó Ela me custou R$69,00 Também, tá? Então Ela é bem lindinha Ela tem uma alça, ó Eu adoro essas coisas assim Mais Diferente, né? Transparente Só que não sei se aqui Dá pra gente usar muito bem, não Sabe? Pra as pessoas ver o que você tem Dentro da sua bolsa Mas eu comprei Porque eu queria ter Então tá aqui, ó Foi R$69,00, tá? Lá no site No aplicativo da Renner Então Eu gostei Achei muito bacana Tem aqui, ó Um zíper, né? Parece que nem é zíper Mas é, ó Ela tem um bolsinho na frente E o bolso É óbvio aqui, né? Ó Adorei Achei muito lindo Eu amo bolsas transversais Eu uso, tá? E tenho várias E essa daqui vai pra minha Coleção de bolsa Mentira Não tem coleção de bolsa Tenho só quatro Agora vamos pra outra, né? Compra Tem mais três aqui Vamos aqui pegar Essa aqui tá mais gordinha Pra ver o que que tem Ou não Vamos pegar outra Vou pegar essa aqui Que tá menos Acho que é só uma coisa É, só mais Só uma coisa Que é um item Que eu queria muito Muito, muito Isso aqui, gente Isso aqui é um relógio Eu comprei um relógio Da marca Vico, né? Que é uma marca lá da Renner Conhecida por, né? Distribuindo a Renner E... Eu gostei porque ele é um pouco vintage Parece um outro relógio que eu tenho E eu já tenho um na pulseira marrom E eu queria ter um na pulseira Bom, esse aqui é o relógio Que eu comprei Lá no site da Renner E ele me custou R$129 Não foca, tá? Mas... Ele é bem lindinho E é bem vintage também E é dessa marca Vico Tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Mais de perto Olha Muito lindo Eu tenho um Não da marca Vico De uma outra marca Na pulseira marrom E agora eu comprei um na pulseira dourada É claro De uma marca inferior Porque o outro foi um pouco mais caro Ó Bem lindo Eu amei esse relógio Isso aqui, né? Vou pegar esse aqui Pra ver o que é que eu comprei Esse aqui É um suéter Que eu comprei E é um suéter bem diferente Que eu achei lindo, lindo, lindo E vocês acham que vocês vão gostar também Achei minha cara, gente Foi R$62 E vou mostrar pra vocês agora Aqui está, ó E olha esse suéter Comprei no G também E olha que suéter lindo É o meu segundo suéter E esse aqui Eu estou apaixonado por ele Olha só, gente Ele é de estilo caveira, né? E olha só o material dele Foi muito barato R$62 Porque o outro suéter que eu comprei na Riachuelo Com aquelas estampas étnicas, né? Foi cento e pouco, né? Foi bem caro E esse daqui, ó Bem barato Comprei no site da Renner E eu estou muito louco por ele Ele é muito lindo Isso aqui Deu R$289 O total E eu comprei três coisas, né? Então vamos lá Bom, está aqui, ó Vamos mostrar Vamos começar pela bolsa, né? Que vocês já viram aquela lá É igual Só que essa É total transparente E eu amei ela, né? A rosa E eu comprei Na transparente também Porque eu queria ter as duas Então eu amei Tá aqui, ó Bom, e os outros perfumes são esses Esse daqui Me custou R$149 E é um kit de perfume Ele é o LeToyalé, né? Tá aqui, ó Ele é o LeToyalé E me custou R$149, né? O perfume E o creme, né? Corporal Vou abrir aqui pra vocês verem Então vamos lá abrir agora Olha só Gente, esse perfume é muito cheiroso Ele é muito cheiroso e muito marcante Olha só como ele é lindinho Ele é da marca Eu acho que ele é da marca Woman's Secret, ó Ele é muito cheiroso E muito marcante Muito marcante mesmo, sabe? E esse aqui é o creme Com o mesmo cheirinho, então Você vai arrasar com essa dupla aqui Ele é muito bom E eu super recomendo Tem na Renner Tem na Riachuelo Nessas lojas de departamento Que vende perfume Tem ele, tá? Agora outro perfume Que eu não conhecia Quem fez, né? Mas quando eu experimentei lá na loja Eu falei Eu preciso comprar Então eu comprei Já que eu tava comprando aquele Eu aproveitei e comprei esse também, tá? Então tá aqui, ó É o Hello Hello Da Influencer Digital Na Cardoso Não conheço Não sabia Da existência, né? Mas como tem muita gente Tem muita gente no YouTube No Instagram Me desculpem, tá, gente? Eu não conheço E eu sou muito seleto também Olha só Mas eu quero dar o parabéns, né? Pra essa influencer, né? Que criou esse perfume A Na Cardoso É da Ciclo, tá? Quero dar os parabéns pra ela Olha só que linda Essa tampinha Porque Ela fez um perfume Muito bom Muito bom mesmo Gente, ele é muito cheiroso E ele tem Muito chocolate branco E eu amo chocolate branco Quando você espirra Você já sente o chocolate branco Então quem gosta de perfume Eu não Não sou muito Muito, muito fã De perfume Muito doce, né? Eu gosto Mas não muito doce Esse daqui é um doce Pra você Mas ele é muito bom, gente Quando você espirra Vem aquele cheiro De chocolate branco Chocolate branco Ele é muito bom E olha a caixinha Muito lindinho, né? E esse aqui da Na Ele foi R$69,00 Tá? Ele é da Ciclo E a última compra Que eu comprei aqui Eu esqueci de pegar o papel Mas o papel tá aqui Olha só Comprei também no site da Renner Foi dois itens, tá? Que eu comprei O total da compra Deu R$379,00, tá? Foi a compra mais carinha Que eu fiz na Renner, né? E eu comprei dois itens Que eu queria muito, muito, muito Está aqui, ó O primeiro Vou mostrar pra vocês Foi esse aqui, ó Essa camisa Linda Ela é de manga curta E olha só Que linda Eu não gosto De usar camisa assim, sabe? Mas pra compor Algum tipo de look Vai ficar bem legal, né? Então eu já comprei Pra gente ter disponível No guarda-roupa, né? Então é legal Você ter Peças que Às vezes você acha Que não vai precisar usar Que às vezes Você vai precisar usar, né? Então eu comprei aqui, ó No G Essa camisa Ela é bem soltinha E um material bem bom E eu gostei muito Que ela é dessa cor Vamos acabar agora Com essas comprinhas, né? Foram muitas Então vamos fechar Com chave de ouro Com Esse sobretudo Lindíssimo Que me custou Trezentos reais, né? Só que eu tive desconto No cupom de desconto Que eu utilizei Então ele não ficou tão caro Porque eu tive desconto, né? Então olha só Que lindo Que lindo Gente, que Que sobretudo lindo Eu sempre quis um sobretudo Como esse Ele tem esses detalhes aqui, ó Atrás E nas mangas O meu veio faltando um botão, gente Infelizmente Mas eu que não vou devolver Por causa de um botão Eu vou lá e compro o botão E coloca nele Enfim E justo o meu Eu não veio com o botão extra Olha só Que pecado, né? Veio pra mim sem botão E ainda veio sem o botão extra Vou ter que comprar Mas ele é muito lindo E valeu super a pena Mesmo vindo sem botão Valeu super a pena Eu fiquei muito feliz Eu até pulei Quando eu vi Esse sobretudo Nas minhas mãos Porque eu desejei muito Eu esperei muito Pra comprar, né? E eu consegui comprar Enfim Enfim Ele é muito lindo E eu não me arrependo Na dica de nada De ter comprado, né? Agora eu vou ter que sofrer as consequências E pagar os meus boletos no ano, né? Então Tá aqui Mais uma comprida Bom, gente Com esse casaco Com esse suéter Eu vou encerrando aqui O vídeo de compras Eu espero que vocês tenham gostado Essas foram as minhas compras Sabe? Eu amo comprar Como eu já disse pra vocês Eu amo gastar Mas a gente tem que ter cautela Né? Eu vou dar uma paradinha Vou fazer mais algumas comprinhas E vou dar uma paradinha Porque A crise tá feia E a gente não pode brincar, né? Senão a gente acaba Se endividando aí Porque tudo isso, gente Eu não comprei no dinheiro, tá? Óbvio que eu comprei No cartão de crédito Então A gente parcela, viu? Mas a gente tem o que a gente quer Enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau